Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Artes Falcão, aqui é o último vídeo dessa placa daqui na minha oficina, provavelmente eu faço um vídeo dela colocada lá no lugar dela, na Fazenda Parque Vale do Mochoara depois de pronta, aí tem uma, a imprensa vai lá também fazer uma reportagem e é bem possível que a gente coloque também essa reportagem no nosso canal mas interessante estar aqui, a placa está pronta, graças a Deus eu quero chegar perto para vocês darem uma olhadinha nos detalhes aqui de longe você não consegue observar direito a profundidade do entalhe em alguns lugares a gente tem que fazer assim, bem funilado para ela encontrar lá no fundo para não ficar como aqui, aqui é muito espaço então você tem que deixar assim o fundo, mas aqui você pode aprofundar até afunilando até o final então é um trabalho assim bem delicado, bem detalhado as letrinhas, isso aqui eu vou te contar, dá trabalho para fazer mas cada detalhe na placa foi tratado como se fosse o único e como eu disse, ela foi entalhada os dois lados vou dar uma virada aqui para mostrar o outro lado da placa aqui ó, esse aqui é o outro lado dela a mesma coisa, o mesmo trabalho, o mesmo detalhe não dá para você nem perceber diferença de um lado para o outro a margem foi muito, muito trabalho até chegar a esse ponto aqui muito trabalho mesmo bom, então é isso aí pessoal eu quero agradecer a todos os amigos aí que curtem o nosso trabalho que aprecia a nossa arte e não deixe de visitar o nosso site www.artesfalcon.com.br vocês vão ver lá esses e outros trabalhos como colares, brincos, pulseiras então tem muita coisa legal lá no site no facebook também nos siga aí nas redes sociais que a gente está sempre colocando uma coisa nova sempre dando uma dica diferente de artesanato em breve, se Deus quiser, vou estar fazendo montando uma lojinha ao vivo também fazendo umas lives trabalhando assim ao vivo para a galera para ter mais aquela interatividade quero estar mais assim interligado com a galera então pessoal, o trabalho é esse eu muito obrigado a todos aí que que compartilham o nosso trabalho que isso faz a gente crescer seus comentários também são muito importantes se você gostou dá um like se não gostou eu gostaria até de pedir um favor a vocês se porventura clicar em não gostei fala lá o que você não gostou porque isso uma crítica construtiva incentiva o nosso trabalho nos faz melhorar porque eu cheguei até onde eu cheguei hoje ouvindo críticas tem até um vou dar um breve testemunho aqui há muitos anos atrás eu fiz uma exposição de quadros ali na Praça Costa Pereira isso faz muitos anos uns 30 anos atrás e eu tinha um estilo de pintura eu pintava e logo que começou o Arnold Schwarzenegger fazendo Conan Bárbaro aí eu comecei a pintar Conan pintar Leões pintar aquelas coisas assim e eu fazia muitos cartazes também para cinemas quando eu apresentava filme então eu pegava o papel aqui eles me davam eu fazia os cartazes para filme e eu aproveitei e fiz uns quadros e fiz essa exposição aí um senhor parou um carro na época um cara muito bem vestido dava para ver que ele era um cara bem rico e ele olhou o meu trabalho olhou e ele falou assim quem é o artista? eu falei sou eu mesmo ele olha rapaz ele nem me pediu licença para fazer isso não aí ele chegou e já falou olha vou dar uma dica para você aqui seu trabalho é muito bom muito bonito você é bem detalhista bem perfeccionista mas eu vou dizer uma coisa para você eu não dou um centavo num quadro desse seu aquilo ali pô me deixou lá embaixo né fiquei bem eu não tinha vendido até então não tinha vendido nenhum quadro e o cara chega e me dá uma dessa aquilo foi para arrebentar né aí ele falou vou falar por quê porque olha só eu tenho uma casa aqui na praia da costa que vale milhões tá como é que eu vou pegar um quadro seu e coloca na parede da minha casa por quê apesar do seu trabalho ser muito bem feito muito detalhista você não pintou nada nosso eu não vejo inspiração no seu trabalho você pintou aqui um guerreiro romano isso aí você vai nas capas de livros figurinos você vê tudo isso aí um guerreiro romano tá muito bem detalhado muito bem trabalhado as armaduras tudo bem feito só que não tem nada nosso se você tivesse aqui pintado alguém uma carroça um burro puxando uma carroça e aí eu tinha pintado um casalzinho de velhos andando numa estradinha casalzinho de velhos todo maltrapido roupa rasgada e tal aí ele falou olha eu até compraria esse quadro aqui com esse casalzinho de velhos aqui só não compro por um detalhe porque você fez tudo perfeito fez um trabalho perfeito só que por cima você colocou uma cerca de arame liso um negócio assim bem industrializado tinha que ser uma cerca bem mal feita uma coisa bem então isso aí eu tomei por experiência você colocou aí eu comecei a colocar inspiração no trabalho eu comecei a fazer trabalho com inspiração então onde eu quero chegar com isso a crítica te faz melhorar se alguém criticar o seu trabalho não fica triste não se alguém fala pô mas isso aqui tá muito mal feito isso aqui tá torto não fica triste não procura melhorar procura melhorar pra você cobrir aquela falha né então eu cheguei onde eu cheguei não quero dizer com isso que eu sei tudo claro que não por isso eu estou pedindo a vocês se vocês não gostarem do trabalho não tem problema vai lá clica não gostei deixe seu comentário embaixo aí olha não gostei porque você fez uma letra assim a letra ficou torta a margem não gostei deixa lá porque isso vai servir pra mim e vai servir pra galera que tá acompanhando a gente também aí entendeu você vai nos ajudar bastante galera olha meu muito obrigado de coração por você tá aí assistindo os nossos vídeos tá inscrito no nosso canal se você não se inscreveu ainda não perca tempo não se inscreva aí e ative as notificações pra você receber as notificações de novos vídeos a gente tá sempre postando toda semana a gente coloca uma coisa nova nos vídeos aí gente até o próximo vídeo se Deus quiser forte abraço a todos tchau tchau